Torneio Rio-São Paulo 2002. Neste campeonato, Rogério Senna faria um gol espetacular, mas que só seria imortalizado quatro anos depois, nos pés de Ronaldinho Gaúcho. Após uma falta perto da área, o goleiro Marcos, se precavendo, colocaria quase todos os jogadores do Palmeiras na barreira e dentro da área para dificultar a cobrança de Rogério Senna, mas o goleiro teria uma brilhante ideia. Sabendo que a maioria dos jogadores na barreira iriam pular para tentar interceptar uma grande cobrança de Rogério Senna, o mesmo teve uma brilhante ideia de chutar rasteiro por baixo da barreira e surpreendeu a todos, até mesmo o goleiro Marcos, que só conseguiu ver a bola quando ela já estava no fundo da rede. Quatro anos depois, Ronaldinho Gaúcho faria a mesma cobrança de falta, jogando por baixo da barreira, porém, como esse lance foi na Europa e em uma Champions League, esse lance foi colocado como sendo criado por Ronaldinho Gaúcho. Mas, Rogério Senna já tinha feito essa jogada, quatro anos antes, aqui no Brasil, e por um goleiro. Este era o segundo jogo da semifinal do torneio Rio-São Paulo. E mesmo depois desse golaço de Rogério Senna, essa semifinal foi um jogaço, com muitos gols e grande atuação de Rogério Senna e goleiro Marcos pelo Palmeiras. Recebeu de novo o Reinaldo, levou para o pé direito, no capricho. Tem a chance aí, vai o Alex para a cobrança. Olha o Arce, pé direito, Rogério, foi lá para defender. 19 da manhã, grande prêmio da Espanha de Fórmula 1 ao vivo para você. Olha o Alex, cruzamento, deixou o munho. Reinaldo no Kaká, tentou botar na frente, o Alexandre acompanha. Kaká, cruzamento, Reinaldo na dividida. Aí a cobrança do Arce, fechado, vai lá, Rogério. A sobra do Alex. Arrumou no Munhoz. Levou para o pé esquerdo, faz o levantamento, Alexandre. Olha a sobra do César, jogou. Aí vem o levantamento. Com muita velocidade, o Palmeiras virou a partida. Estava se classificando para a final. A vantagem de empate nesse momento era do São Paulo, que batalharia muito para conseguir esse empate durante o jogo. Quem viveu essa época, teve a honra de ver o clássico entre São Paulo e Palmeiras, dois grandes goleiros, que não são ídolos de ambos os times à toa. Tentou fazer o giro, arrumou no Belete, de esquerda, Reinaldo Adriano na sobra. Toma o segundo, o sutil do Adriano. Olha o Gustavo Neri, vai experimentar de longe, é no toque de cabeça, a defesa do Marcos. O Marcos mostrando a grande fase que está vivendo. O Adriano sobe, toca de cabeça, a bola escapa do controle. Olha o Munhoz livre, é para ele. Olha o Palmeiras com a chance de fazer o terceiro. O Cristian pediu, o Munhoz bateu de esquerda. Tentou no comando para o Cristian, arrumou no ar de esquerda. Que pancada, Rogério. Rogério caiu no cantinho. Chegando o São Paulo com o Lúcio Flávio, levou para o pé esquerdo, experimentou. E o Gustavo Neri, com um grande cabeceio, empataria o jogo e classificaria o São Paulo para a final do torneio Rio-São Paulo. Ele vai para a cabeçada fatal, joga lá no outro canto, Marcos nem consegue a... Pela vantagem do empate, São Paulo se classificaria para a final. Mas o que mais ficou marcado nesse jogo, foi o gol de falta de Rogério, por baixo da barreira. Um gol feito em 2002, extremamente inteligente de Rogério Senne, mas que até hoje, é lembrado e marcado como se fosse Ronaldinho Gaúcho que tivesse inventado. Mas que Rogério já tinha feito, quatro anos antes aqui no Brasil. Mas é isso aí, torcedor. Um lance tão idolatrado de Ronaldinho Gaúcho, mas que já tinha sido feito por Rogério Senne, quatro anos antes. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e se inscrever aqui no canal. E se você tem interesse em aprender a trabalhar na internet, principalmente aqui no YouTube, compartilhando notícias e ganhando dinheiro, clica no link que está aqui embaixo, que é um curso do meu irmão, que é um baita curso. Foi esse curso que mudou a minha vida e me fez aprender a trabalhar aqui no YouTube. Ele até me cita lá no vídeo, eu sou o professor de educação física, que ele cita, que parou de trabalhar com educação física e veio trabalhar aqui no YouTube. Eu sou muito grato a esse curso do meu irmão. Então, se você tem interesse, clica no link aí, dá uma assistida no vídeo dele. E aproveita que o tempo está acabando, os vagos são limitados. É isso aí, torcedor. Tamo junto.